Como é que é pessoal? Está-se bem? Viu de uma área, a creveria do sol, escuro então está, está, o meu filho, o meu coração não está cá. É sobre noite e noite sobre dias. Como é que é pessoal? Dias sobre o fim. Dias sobre noite e noite sobre dias. Muito obrigado, espero que continuem a diverter-se, aqui há uns 4 vertentes. Pira-lhe chaves e fritos, vou alcançar cada dia 24 ou 27, de cabeça guia e alinhar por uma gente, eu não deixo a diga-te a falar, que o de forças relato vem de partida ou este? Fico na ground agora, venha cair de cima, nova era que se aproxima, andando comercialização, eu já sou a sub-mix-tex, alunos são fracos para mim. Mãe que eu não sou. Eu sou o Vitor, o Vitor está a constipar da garganta, não pode vir para nada, venda secretos. É pro Vitor. Pra mim mesmo, nos chão-te com o Lula benças de gelaria, aprendizagem fácil em cima do secreto à luz da luz e daqueles passos na chora, aderno não, e fiquem na rua, bate com as trompas na porta. E não tenho a vencer, vejo caras das pessoas que me olharam Porque tiveram sonhos e não se concretizaram Sempre aqui a sombra de todos os versos E todas as porções, eles aparecem os dedos Passais tu, joga-te e tu hoje a ser a saco de um grande choco O ponto de falhas, porque eu também tenho alvo E isso não comente nem que diga-me dados altos Que saem por aí, o que ao fim já se for É mais da net, sou o teste, e também o que é o forte Já se não me vejo, não sou mais forte do rosto Mas eu tenho a impressão, que aquela era a minha voz Desculpem me achar, porque eu quero que pensares por mim O tempo da FBS é mentira Vou agarrar-me, vou, escadas e uma bica Porque eu e o Mani X, eu tenho Realizando o seu amor, meus soldados de paz A forte aplauso para as tripes urbanas